Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje pra começar a gente já vai entrar aqui no supermercado e ver o que tem de novidade. E no vídeo de hoje eu tenho pra comentar com vocês da nova atualização, também que a Garena Gringa vai tá dando aí o Samurai Zombificado Passe de Elite, muito mais de graça. Vou tá mostrando pra vocês como vai ser isso. E também falar um pouco sobre o servidor avançado que vai dar direito aí da gente ver a atualização. Eu não vou comprar nota nesse supermercado, como vocês podem ver eu tenho só ali 86 diamantes, mas eu vou ver, vai que tem algum item muito bom aqui. Mas o supermercado eu achei meio michuruca, porque não teve nenhum skin próprio. No último a gente teve a chegada do Dino Tigre, né, só dá pra comprar no supermercado. Mas agora a gente não tem nenhum item novo. Comenta aí se você curtiu o supermercado ou se você achou ele meio michuruca também, se você achou ele meio mais ou menos. Mas não é sobre isso que eu tenho aqui pra falar com vocês nesse vídeo. Eu quero começar comentando sobre o servidor avançado que já abriram as inscrições ontem, se eu não me engano. E é bom você fazer essa inscrição, porque com ele você vai ter acesso à atualização antes de todo mundo. Porém só as primeiras 5 mil pessoas vão ter acesso, né, e a Garena não fala quando terminou as vagas. Então é bom você ir lá, fazer sua inscrição. Provavelmente o site vai tá aqui ou no Instagram ou vai tá aqui no comentário fixado. Quando você fazer o login lá e tal, mandar seus dados, ele vai dar aí o que processou seu registro e vai dar lá que tá pendente. E aí você vai entrando até chegar aí a data, porque eles vão mandar no seu e-mail do seu jogo, na caixa de correio, falando se você vai ter acesso ou não ao servidor avançado. E eu quero muito trazer, né, pra vocês um vídeo, ou pelo menos uma live, alguma dessas duas coisas. Quando lançar o servidor avançado, se não me engano, é no dia 8 de outubro e a atualização chega no dia 16. Então eu quero mostrar pra vocês tudo que vai chegar na atualização antes. Outra novidade aí é sobre a atualização também. A galera tá falando que nessa atualização vai vir novo mapa. Eu não sei se vai vir mesmo, mas tem muita essa teoria, um novo mapa, um novo moda 50 vs 50. São todas especulações aí da comunidade, porém há uma chance sim de vir um novo mapa. Porque a Garena na última atualização fez aquela enquete e tudo indica que ela tá preparando um novo mapa. Só que o novo mapa é muito grande, é um negócio que demanda tempo, demanda estrutura, demanda preparo. Então eu não sei se vai vir logo nessa atualização, provavelmente não venha logo agora. Venha lá pros próximos meses. Mas tem aí a chance, por isso que eu tô comentando com vocês, de chegar aí um novo mapa. Já que eles fizeram todas aquelas enquetes, todas aquelas teorias e tal. Então possa ser que chegue. Mas o que a gente tem aí de concreto, mas pra chegar, são várias novas skins. Loja Misteriosa Nova, Ouro Royale e eu vou tá comentando nos próximos dias todas essas novidades com vocês. Vai sair vídeo do Ouro Royale, da Loja Misteriosa e de tudo isso. Outra coisa é que a Garena gringa, como vocês podem ver nesse evento aí, ela vai tá dando o próximo passe de graça. Samurai zombificado, skin de arma, mochila e até skin de moto. E como é que vai funcionar esse evento? Lá você vai ter tipo um concurso de cosplay e você vai ter a chance de ganhar esses itens. E se você participar, né, como poucas pessoas participam, se você conseguir participar e fazer alguma coisa bem bonitinha, você acaba ganhando aí totalmente de graça o Samurai zombificado e o passe de setembro. Porém, né, isso aí é na gringa, mas eu acredito que aqui no Brasil vai chegar algum tipo de evento que alguns jogadores vão ganhar. Ou passe de graça ou algum skin tematizado aí com Halloween. Agora falando um pouco aí sobre Ouro Royale e sobre a própria atualização. Eu volto aqui um tempinho depois que eu gravei a primeira parte pra tá comentando sobre umas coisas, adicionando algumas informações. Pra comentar e começar, eu queria falar um pouco com vocês do Ouro Royale. Como vocês sabem, vazaram vários skins nos arquivos do jogo e todas elas já chegaram. A única skin que tá nos arquivos que não chegou ainda é a skin do Caveira Mexicana, que eu tinha comentado com vocês. O droid até fez uma arte de como seria aí o Ouro Royale, vai tá aparecendo neste instante pra vocês. E essa é a única skin que a gente tem aí no jogo que não chegou ainda. Mas pode ser que seja adicionado os skins ainda quando chegar a atualização. Mas se for chegar com as skins que tá no arquivo, esse vai ser o próximo Ouro Royale que tá aparecendo pra vocês agora. Porém, até lá a galera, a Garena pode adicionar aí algumas skins nos arquivos e tá mudando no Ouro Royale. Mas a única skin que tá faltando é essa. E é a única indício que a gente tem aí de Ouro Royale no jogo. Comenta aí se você acha que vai ser esse ou não, já que a próxima atualização tem essa temática, possa ser que sim. Outra polêmica aí que a galera tá esperando bastante voltar é o cartão de dobro de pontos e cartão sem perca de pontos. Esse cartão que causou muita polêmica há muito tempo e todo mundo tá esperando que volte. Comenta aí o que você acha sobre esse cartão e se você acha que vai voltar ou não. Pode ser que esteja voltando essa atualização, é o chute de todo mundo. Porém, era pra ele ter voltado já na última, ele voltou só no sistema lá de iniciantes. Vamos ver se ele chega pra todo mundo agora. E aí de fundo tá mais ou menos como dá pra entrar em algum outro servidor do idioma. E eu vou tá entrando com vocês um, dois servidores pra tá mostrando duas novidades. O servidor da Tailândia e o servidor da Indonésia. Vamos entrar primeiro aí no servidor da Tailândia e eu vou tá mostrando pra vocês aí algumas imagens de alguns itens que tão lá que são pra chegar no nosso servidor. Um desses itens é esse que tá aparecendo pra vocês, que é esse chapéu que alguns jogadores utilizaram na Pro League. Porque como vocês sabem, na Pro League você pode usar qualquer item aí do jogo de todos os servidores. Ele deve tá chegando talvez nesse evento que tá colocando itens novos até o dia 30 ou talvez na próxima atualização. E outros itens que tão pra chegar aí também é esse casaco bem estiloso, que também é meio que faz parte do set daquele chapéu e ainda não está no nosso servidor. E outra novidade também que deve tá chegando na atualização é a prestação. No servidor da Indonésia, né, que já tem essa prestação, você consegue comprar esses três itens a prazo. Você pode dividir aí em quatro ou são cinco vezes, como vocês tão vendo, e pagar cem, aí você já ganha o item. E depois você tem que pagar as outras partes aí do valor de cada item. Isso aí é bem interessante pra quem não tem tanto diamante na hora e quer os itens agora. Mas essas são as novidades, galera. Se você gostou, deixa o like. Vai ter bastante vídeo aí esses dias e é nóis. Valeu, valeu!